Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo a... Ai, o Shinoko, a morte e mentiras da Babix estão dando conta curioso Porque, bom, pelo que eu andei vendo comentarem por aí, aparentemente, este anime está em alta Porque eu ando vendo muita gente comentando sobre esta personagem Quer dizer, nunca eu andei visto assim, tipo, muitas e muitas coisas Mas vi, assim, a foto dela, né? Não é que eu pare... Não é como se eu tivesse parado para ler, assim Mas vi a foto dela e vi que falaram aí dessa ai Só isso, né? Não sei, assim, o que se trata Na verdade, acho que a mesma coisa que eu acho que eu sei É que ela não é uma idol ou uma popstar, algo assim Eu acho que sim, não é? E daí ela... Acho que ela é triste Não lembro agora, mas se não me engano ela lida com algumas questões psicológicas, assim, tal, sabe? Então, vamos ver, e meu olho começou a coçar ultimamente assim Eu sento para gravar, começo a coçar muitos e muitos meses atrás Eu senti a coceira na ponta do nariz, né? Enquanto eu gravava, agora é a coceira no olho Enfim E amor e mentiras Eu gostaria de poder entender melhor este título Não sei exatamente o que ele é O que ele significa, na verdade, né? E é isso, vamos ver, estou curioso É uma música até que rapidinha, não muito comprida Hum, vamos ver Um detalhe, eu queria muito comentar que eu gosto muito da Babitz Porque ela faz músicas, claro, sobre personagens femininas ali Que às vezes não tem nada, assim, de história Mas ela também traz desses outros animes, assim, menorzinhos, sabe? Que não tem nenhuma outra música por aí São alguns muito específicos que outro cantor ou outra cantora fazem música Babitz não, Babitz, mesmo esses, assim, curtíssimos Que às vezes é uma história, assim, meio clichê Às vezes, aquela coisa, assim, de romance e tal Mas ela consegue trazer uma música legal sempre, sabe? É a única também, né? Sempre faz personagens assim Claro, ela se limita bem a personagens femininos Mas ainda assim ela, poxa, traz músicas desses animes menorzinhos, assim Que são legais, mas se vão ganhar uma música de outro canal É uma, duas e olhe lá, né? Eu gosto muito disso Só comentei, né? Porque eu sempre exalto bastante a Babitz aqui no canal Porque eu acho ela excelente, assim, como cantora E suas letras e tudo Eu gosto muito mesmo do trabalho dela Então vamos ver em 3, 2, 1 e já! Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais Link tá aqui na descrição Um mar de mentiras É o que se tornou minha vida Sorri e fingi Sempre está feliz Porque ninguém se importa Com o que eu sinto Dizem que me adoram Por isso eu me mudou Ok, acho que eu já entendi Algumas coisas A tua novas dói Por dentro o corrói Amam tanto sabendo que é uma mentira O preço da fama é o resto da minha vida Amor e mentira São tudo que eu conheço Vindo todo dia Pra tudo estar perfeito Não sei o que é amar Sempre digo sem pensar Mas quero dizer pra valer Eu não sou uma vez Minha vida aos 16 É preciso esconder E sem esperar Porque se alguém souber É o meu fim É inadmissível Um artista ter sua vida Porque nós passamos danos Da imagem que é vendida Sem crescer Sem namorar Sempre jovem e bela Aqui posso imaginar Que serei só sua Mas esquecem que também sou humana E quero criar meus filhos em paz Eu sempre soube que eu pagaria o preço Por tanta mentira Naquele dia chegou o fim da minha vida Eu não sabia o que era amor Agora posso dizer Aos meus filhos que eu vou Para sempre amar você Ela morre Amor e mentira São tudo que eu conheço Vindo todo dia Pra tudo estar perfeito Não sei o que é amar Sempre digo sem pensar Mas quero dizer pra valer Eu não sou uma vez Amor e mentira Eu não sei o que é amar Ok Esse final foi Bem Imprevisível Até pegou muita surpresa Nossa muita surpresa mesmo Bom Se eu começo comentando Nossa É que traz pontos interessantes De início ao fim E Ah Eu estou muito chocado Que ela morre Tipo Como assim ela morre Ok Vamos No início Sei lá Eu estou meio assim Estou pensando algumas coisas Tá Enfim Vamos comentar Ai meu olho está chorando sozinho Se esse olho aqui começar a escorrer lágrimas Não é que eu vou estar emocionado Nem nada Que eu me emociono com extrema dificuldade Porque meu olho ultimamente Esse aqui principalmente Andou chorando sozinho O tempo todo Agora esse aqui com meu costeiro Sentindo que vai começar a chorar sozinho Por isso que eu estou passando a mão Bom Nossa Eu estou realmente muito Sei lá Acho que chocado É o melhor tipo de termo Nossa É porque foi inesperado Em muitos sentidos Bom Vamos começar pelo fato ali Acho que pelo visto Ela é uma cantora Ela faz shows E ela traz assim Como se ela estivesse Tipo Fingindo ali Sempre aquela alegria E tudo Justamente pelos fãs Não que talvez Ela não goste Do que ela faz Provavelmente ela gosta Mas É aquela coisa assim Mais sofocante Sabe Uma coisa que As pessoas Estão cada vez Trazendo mais à tona Hoje em dia É o quão Os fãs São horríveis Os fãs são horríveis 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 Sabe Tipo Fãs são bons Quando é aquela coisa Tipo Respeitosa Quando sabem Não apenas Falar bem com a pessoa Tipo Respeitar apenas por palavras Assim Respeitar o espaço Da pessoa Aí é uma coisa Até legal Sabe Mas Tem muitos Que não tem a mínima Noção Igual Até um assunto Bem recente Que eu vi hoje Não vi assim Muito a fundo A fundo Né Mas tipo Eu vi algumas pessoas Reclamando da Virginia Aquela Que deu toda aquela história Com a Karen Bacchini Da base Esposo do Zé Felipe Coisa Sabe A Virginia Então Nem acompanho o trabalho dela Nem nada Só vi no Twitter Que tinha gente reclamando Que ela foi embora Lá do shopping Quase correndo Algo assim Pra não falar com os fãs Mas também Quem que vai querer Falar com os fãs As pessoas vêm Praticamente Enfiando o celular Na sua cara E eles se empurrando E berrando E gritando Porque querem uma foto Contigo Querem falar contigo Sem tipo Nem ter o mínimo De educação Sem nem respeitar Sabe Não sei toda Essa história Dela fugindo do shopping Mas se for Tipo Exatamente por isso Totalmente compreensível Ou igual aquela foto Uma mais antiga Acho que é da Ai Como é que é o nome dela Da Britney Spears Não é Acho que é Que tipo Os fãs estavam perseguindo ela Quando ela tava com o bebê No colo Ela pediu lá Pra uma mulher Botar ela lá No estabelecimento E tipo Ela lá Tipo Já cansada Com o bebê no colo Assim esgotada A mulher que era ali Pra tá tipo Meio que ajudando A preservar ela Mas ia tá tirando Foto dela Sabe As pessoas Se acham assim Que elas podem Ser donas Da vida De quem elas acompanham O que é algo Totalmente real Que é algo horrível Né É o que eu falei Essa ideia Tipo De ser fã De ter aqueles fãs Ali na volta É legal É legal Desde que seja Aquela coisa Tipo Respeitosa Que tu sabe Tipo Respeitar o espaço Da pessoa E quando eu digo Espaço Não é nem Ah Deixar um breve Espaço Assim e tal Porque tem gente Muito sem noção Que encontram Alguém famoso Acontece muito Com a Xuxa Né Que tipo A Xuxa Ela tá andando As pessoas Podem até não Estar assim Grudadas nela Mas estão Andando na volta A Xuxa Ela tá aqui Claro Além das outras pessoas Ali com ela Ela e tudo De pessoas que já estão Com ela mesmo Tem tipo Os fãs obcecados Que tão assim Tipo Na volta também São seguranças dela Né São os fãs seguranças Que não saem da volta Por nada Aí pode falar Ah mas tu dando espaço Pra ela Isso não é espaço Poxa Tá literalmente Sufocando a pessoa Pode não tá assim Em cima Assim agarrada Mas Tá tirando espaço Da pessoa É uma coisa Totalmente Insana Sabe As pessoas Tipo Elas vão além de ser Fã Elas vão assim Por uma obsessão Muito grande Sabe Dá a entender Que a personagem Acabe lidando Com essas questões Assim Como se ela gostasse Do que ela faz E tudo Mas ela se sente Impressionada Eu sei que a Babi Te deixa a letra Na descrição Então vamos ler Porque tinha um trechinho Ali que eu achei Muito interessante Aqui ó O mar de mentiras É o que se tornou Minha vida Sorrir Fingir Sempre Estar feliz Porque ninguém Se importa Com o que eu sinto Isso é uma coisa Muito real Muitos Hoje em dia Claro que tem mais gente Que tá falando Não tô me sentindo bem Não tô isso Aquilo Mas tem um monte Que não falam nem nada Porque as pessoas Não ligam As pessoas não se importam As pessoas não estão Nem isso As pessoas Principalmente com cantores Com todo Com todo Que é profissional Assim famoso No geral Mas principalmente Com cantores Que é uma coisa Que eu noto muito Tipo Às vezes os cantores E as cantoras Não tão assim Num bom momento Pra compor Pra gravar clipe Pra cantar E tal Às vezes fica muito tempo Sem lançar Tão se preservando Preservando a mente Mas as pessoas não Porque tão xingando Tão ofendendo E não Não querem saber Eles não tão nem aí Eles não são fãs da pessoa Eles querem Só mais e mais E mais conteúdo Da pessoa A Mystery Até lembrei dela agora Uma cantora de música Que vai ser um ótimo exemplo Que ela postou Que as pessoas Já estavam ofendendo ela Pelo Lançamento de Villains 2 Tipo Eu sou muito fã Da Mystery Eu estou muito Acioso Pelo lançamento De Villains 2 Muito mesmo Mas tipo E Vou cortar Gente Dei um breve corte Foi muito do nada Eu sei que eu escutei Aqui agora de madrugada Agora é tipo 4 para as 3 Da madrugada Então eu escutei Esse um barulho Opa E daí fui olhar Enfim Antes eu estava falando Sobre a Mystery Porque ela Ai Eu vou ter que cortar de novo Agora é rapidinho Só porque minha cadela Ela tem um problema de alergia Ela está se coçando E Nem um dia Ela tem um machucado Porque ela distante se coçar Mesmo ali a gente cuidando E tratando E tudo Acaba abrindo machucado Porque ela se coça escondida Só que ela está se coçando E de um jeito Está fazendo um barulho Que está me irritando muito Muito mesmo Então eu só vou cortar Para pedir para ela parar Pronto Voltei Não demorei Tipo Literalmente Nem 15 segundos Sabe Só olhei para ela E falei Parou E ela me olhou assim E deitou para nanar Para voltar a nanar Enfim Antes eu estava falando Sobre a Mystery É porque ela tinha postado Um vídeo Um vídeo não Viajei Ela postou na aba Comunidade do canal dela Que as pessoas estavam Xingando ela Pela demora Do lançamento de Mystery De Villains 2 Tipo Eu sei Ah é meio chato Poxa Mais de um ano De Villains 2 Ela já tinha avisado Lá no No outro vídeo Que só sairia Esse ano Mas ela nunca Seria no início No meio No final Nem nada Eu acho que Sim Em breve Deve estar aí Pelo visto Né Não vejo a hora Também Mas o que eu quero dizer É que Tipo As pessoas Já estavam Xingando ela Sabe Pessoas que se dizem Fãs Tipo Que fãs são esses Que querem Que ela Tipo Se apresse Faça uma música Boa E tudo Na hora que eles querem Tipo Eu sei que Tá demorado Mas De qualquer modo Isso depende dela Se ela não tiver Lançado nenhuma Outra música Desde então Eu até Entenderia a indignação Não justificaria Ainda seria Totalmente contra Ela ser ofendida Mas eu entenderia A indignação Mas não Ela foi lançando Ótimas músicas Recentemente Ela lançou Várias Sabe E todas Muito boas Inclusive E tipo Ela tá trabalhando Ali em Willys 2 E as pessoas Estão xingando As pessoas estão Tipo Indo muito além Do que é ser fã Não é nem ir além São pessoas que nem São fãs Pra começar Sabe Enfim Voltando agora Aqui pra História da personagem Então Eu não entendi Que a personagem Sinta pressionada Que ela não possa De fato Viver ali A vida que ela quer Porque as pessoas Tipo Meio que Com algo Que ela faz Ela Possa passar A ser totalmente Odiada Entende? O que é bem triste É bem triste mesmo Se a gente para Pra analisar Enfim Ah Segui lendo a letra Que antes eu tinha começado E no fim parei Tá que eu parei ali Sempre estar feliz Porque ninguém se importa Com o que sento Vamos seguir Dizem que me adoram Por isso eu mindo Tudo muda num segundo Em um ódio tão profundo As palavras doem Por dentro corrói Amam tanto sabendo Que é uma mentira O preço pela fama É o resto da minha vida É uma coisa Muito real É difícil Alguém que estourou Que fez sucesso E realmente acabar a vida Como desconhecido São poucos os casos A maioria Às vezes são lembrados Nem que seja Pra ser feito de piada Sabe E às vezes Uma mínima coisa Uma breve coisinha Às vezes a pessoa Já nem sabe Faz shows Nem canta Nem faz mais nada Que é viver a vida dela Quieta Em paz As pessoas não esquecem As pessoas perturbam As pessoas incomodam Sabe Enfim Depois do refrão Amor e mentiras São tudo o que eu conheço Minto todo dia Para estar tudo perfeito Não sei o que é amar Sempre digo sem pensar Mas quero dizer Pra valer Ao menos uma vez Agora A partir desse momento Já começou a me surpreender A história Mas que eu gostei Do tipo de narrativa Que ela grávida Primeiro até Fiquei tipo Nossa Me pegou muita surpresa Mas achei interessante Trazer isso Pra história do personagem Que não fica Só aquela coisa Meio irreal Claro A ideia ali De uma personagem Que tá sofrendo Com aquela pressão Do público É bem real Mas tipo Aqui já vai Vem pra um ponto Que acontece Que já aconteceu Outras vezes Sabe De quando vê Famosos Por engravidarem Sabe Eu digo especificamente Famosos Porque os famosos Quando descobrem Que vão ser pais Muitos aí Famosos Tipo Não tão nem aí Pros filhos Não são julgados O mínimo possível Tem mil e um filhos Tem gente que Nada no dinheiro Não quer pagar Uma parcela da pensão Que é nem o mínimo Né Nem o mínimo Tipo Pagar a pensão Não dá nem pra dizer Ai Fez o mínimo Como pai De modo algum Aí Muitos famosos Nadando em dinheiro Não pagam Nenhuma parcela Da pensão E ninguém julga Né Agora as famosas Sempre as pessoas Julgam com uma mão De ferro Assim Com uma mão Pesada Sabe Que também é Bem triste Mas eu vou entrar Nesse ponto Do machismo Né Senão o vídeo Vai ser enorme Enfim Mas queria comentar Que eu já gostei Muito desse fato De na narrativa Ter Ter acontecido De ela ter ficado Grávida E de como Isso vai afetar Assim a carreira Dela e tudo Sabe Me pareceu Bem interessante Ah eu posso Que aqueles animes Bem curtinho Mesmo Vou até Abrir aqui O Animes Brasil Que é onde Eu assisto animes E vou ver Se eu não acho Como é que o nome Mesmo O Shinoko Então Porque se eu achar Eu acho que eu vou olhar Porque eu gostei Né Claro eu sei Que muitas vezes Eu falo Ah eu vou olhar E no fim eu não olho Mas é porque eu esqueço Mas esse aqui Me chamou muita atenção E se for curtinho Eu vou olhar sem falta Hoje ou amanhã Eu começo Poxa Porque a história Me pareceu muito interessante Ok Acho que não tem aqui Onde eu assisto Normalmente Então Eu vou pesquisar No Na Yusine Porque na Yusine Normalmente tem Né Enfim Já continuo aqui Lendo a letra Né Só quero achar aqui Pra ver se eu vou Vou ter onde olhar Vou ter que Achar outro modo Ali pra ver Ahm O Shinoko Vamos ver Ok Acho que também Não tem No Na Yusine Hum Pelo visto Não tem Ah ok Uma pena Uma pena Bom Depois eu dou um jeito De procurar Ah Será que No Nimes Brasil Não tá em português O nome Porque pode tá Agora vou jogar no Google O Shinoko Ou qualquer coisa Eu leio o mangá Né Hum Deixa eu ver Eu só queria Chamar Saber Como chama Em português Pra eu poder Pesquisar Tipo A tradução Do nome Ah Eu não achei Uma pena mesmo Porque eu Vou muito procurar Pra poder olhar Enfim Vamos seguir a letra Grávida Aos 16 Isso que é o pior Nem por ela Estar grávida E sim por ela Por tipo Estar nos 16 anos Ainda ser dois Se não fosse um São dois Enfim É preciso esconder Porque se alguém souber É meu fim de vez É inadmissível Um artista Ter sua vida Porque os fãs São os donos Da imagem Que é vendida Algo totalmente real Sem crescer Sem namorar Sempre jovem E bela Pra que possam imaginar Que seria isso a sua Mas esquecem Que também sou humana E quero criar Meus filhos em paz Eu sempre soube Que eu pagaria O preço Por tanta mentira Naquele dia Chegou o fim Da minha vida E eu não sabia O que era amor Agora posso dizer Aos meus filhos Que eu vou Pra sempre Amar vocês E aí o refrão De novo Este final Aqui me pegou De surpresa Não sei Se ela acaba Morta mesmo Ou se talvez Assim na história Ela só Acabe levando Uma facada Mas talvez não morra E a Babici Que fez assim Que deu a entender Aqui na música dela Que ela morra Mas ainda assim É uma coisa Meio Sabe Meio Ela vai morrer Como assim Sabe Eu até ia pesquisar Agora no Guru Se ela morria Mas não vou não Agora eu quero Ficar com esse suspense E até algum de vocês Me explicar nos comentários Se vocês quiserem Porque por mais que Eu tenho muita preguiça De responder Eu leio todos Sabia Eu realmente leio Todos os comentários De vocês Eu só tenho preguiça De ir lá e responder Cada um Ai é muito chato Responder no comentário No início Eu achava muito legal Hoje em dia É muito chato Eu expondo um ou dois E ai chega Mas o que eu leio Eu leio Então se vocês explicarem Eu vou descobrir Né Bom Mas Bom Achei tão interessante Tão impactante Tão impressionante Tão inesperado Tantas palavras Que eu poderia definir Dessa história Dessa personagem Espero que ela não Acabe morta Porque eu achei Muito interessante mesmo Toda Toda essa questão Assim Que aparentemente Esse anime Traz Sabe De como Os fãs Os fãs não Os obsessores Os espíritos Obsessores Ali Não dá nem Pra chamar de fã Essa gente Acaba Tipo Gerando toda aquela Pressão Acaba meio que Fazendo ela Meio que Quase Ser obrigada A mentirar Vocês estão pensando Ah mas Ela não é Obrigada Nesse Assim Diretamente Ela não é Mas a pressão É tanta Que é quase Como uma Obrigação Que ela Minta Que ela Finja Quem ela Não é Sabe Que ela Inventa Uma narrativa Pra agradar Os sãs Porque Uma mínima Coisa Que as pessoas Não agradam Os sãs Muitas vezes As pessoas Pedem Literalmente Tudo Sabe Então É uma coisa Bem real Até o que O que Traz aqui Nessa história Pelo visto Depois a questão Dela ficar grávida Poxa Grávida Os 16 De gêmeos Ela teve que Esconder a gravidez Tipo Não Porque Muitas mães Eu vejo Que é sempre Aquela alegria Poder anunciar Que tá grávida E tal Né São poucas Que não Anunciam E Mas normalmente Tipo É uma grande emoção Não só pra mãe Muitos pros pais Pros tios Avós E tudo Sabe É sempre A gente percebe Assim pela internet Que é sempre aquela Satisfação Que as pessoas Têm Sabe Nossa Uau Nossa Uma nova criança Ainda mais gêmeos Então Imagina Tipo Ela Quer criar os filhos Dela em paz Ela é nova Mas vai entender Que ela Tipo Ela Não seja assim Tão imatura Sabe Vai entender Que ela Perceba Tipo Ela tem dois filhos E ela tem que criá-los Ela Tipo É a mãe dele Sabe Entender Que por mais que ela seja nova Daí entender Que ela não seja realmente imatura Nem nada Mas que ela não pode viver Aquele momento ali Como mãe Que ela não possa Tipo Realmente aproveitar De fato Ter que viver Aquela vida escondida Aquela vida de mentiras Como a música Trabalha bastante Porque senão Ela pode literalmente Perder tudo E teorizei uma coisa Aposto que quem deu Uma facada nela Foi um fã Alguém que se diz fã Tem quase certeza Muito Muito na cara Assim Que deve ter sido Alguém que chegou Ah é porque eu acreditava em você Gostava de você Aí descobri que você mente Coisa agora Pá No bucho dela Tenho certeza Enfim Mas gostei muito mesmo Achei muito interessante Quero muito continuar Acompanhando essa obra Caso eu não tenha morrido E a obra continue Porque olha Foi um tema muito diferente mesmo Muito surpreendente Eu gostei muito da música Da Lava Beats Ela deixa bem claro Realmente O quão mal Aquilo ali acontece O que acontece Com a personagem Depois ela fala Algumas questões da história dela Uma música muito interessante Uma excelente música Uma música que soa muito bem Então No meu novo esquema De notas Que eu dou agora Para as músicas Onde menos de 4 para baixo Que eu não gostei E de 8 para cima É que eu gostei A ponto de ir para a minha playlist De músicas favoritas Eu vou dar um 9 Para essa música Considerando o tema Considerando o modo Como ela conta E tudo E outros detalhezinhos Assim Mas principalmente Considerando o tema Porque como eu falei Animes assim Mais curtinhos Às vezes mesmo que Trazem um tema interessante Muitos canais não trazem Então considerando Que ela fez uma ótima música De um modo bem claro Muito claro mesmo Com uma letra excelente Sobre um tema Muito interessante Eu vou dar um 9 Para essa música Então vai sim Para minha playlist De músicas favoritas Então o vídeo é esse Foi esse Nossa É até enorme Poxa Eu não queria que fosse Um vídeo tão grande Assim Mas agora já foi Então o vídeo foi esse Link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau